Pessoal, tudo bem? Oh, lembrando que pra ser muito mais feliz vamos fazer dois eventos. Sábado, Avenida Pacaembu 1721 e no domingo no Tatuapé, na rua Adelino de Almeida Castilho 214. Sobe no finalzinho da Celso Garcia, virou, chegou lá no Tatuapé no domingo, no nosso segundo grande evento. Agora eu vou falar da Esmeralda e da Safira, duas menininhas que vão estar no nosso evento. Seja muito mais feliz, adote, ajude divulgando esse vídeo. Quanto mais lares a gente encontrar pra esses carinha, mais a gente consegue recolher de rua. Tá muito frio, estamos recebendo muitos pedidos de ajuda, não estamos conseguindo. Olha, tem muita coisa que tá ficando pra trás e é uma julgação. Cachorrinho não pode ficar na rua, tem que ficar dentro de casa. Dois grandes eventos nesse fim de semana. Sábado, Avenida Pacaembu 1721 e no domingão de sol ali no Tatuapé, na rua Adelino de Almeida Castilho 214. Meu, curta a nossa página. Cachorrinho não pode ficar na rua. Tchau, tchau, tchau.